Se inscreva aqui no nosso canal, compartilha nossos vídeos, vou mostrar aqui a comidinha pra vocês que eu estou preparando. E aqui, meus amores, olha, uma carninha, gente, que eu mostrei pra vocês lá no outro canal que eu ia preparar, ó, bem saltinha. Aqui é patinho, tá? É carne de patinho. Ela é bem, bem, bem magrinha, tá vendo? E eu pedi pro açougueiro moer duas vezes. Aí, pronto, eu tô simplesmente dando uma refogada nela pra poder temperar. E aqui, ó, eu estou fazendo a minha abobrinha na chapa. Tô dando a chapeada nela. Ela tá assim, gente, com essa cor, porque ela tava congelada. Eu deixei o... isso aqui, ó, o termostato, o termômetro, alguma coisa assim, né? Não sei como é o nome disso aqui, não. Mas eu deixei esse painel aqui, ó. Aí, o que me acontece? Congelou minha abobrinha. Aí, pro que eu vou fazer? Tá de boa, entendeu? Tá bem tranquilo. Eu vou pegar aqui um pratinho pra poder ir colocando as que já estão... Como é o nome daquilo? As que já estão... Já grelhadas, né? Pronto, aí eu vou fazer uma lasanha, gente. É corrido, viu? E aí eu respondo vocês lá no grupo, né, do bichinho. Vou deixar aqui. Eu respondo vocês lá. Eu gravo vídeo. Eu cuido de tudo. A obra... Ah, a gente tá lá em obra. Vou mostrar aqui pra vocês. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho mesmo. A obra como tá. Como tá, gente. Graças a vocês, né? O meu trabalho. Graças a Deus. Tudo fluindo. Tudo ficando perfeitinho aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Tem... Não vai ser não. Tem baguncinha. Tem sujeira. Tem tudo. Mas é o que a gente gosta, né? Limpar. É o que a gente gosta, né? É o que faz parte. Se não for assim, as coisas não fluem. Aí eu vou ter que limpar esse lustre. É muita coisa, gente. Que a gente tem que fazer. Pensando o quê? Vida de lá de casa. A gente não... Tem conversa, não. E aí já vão correndo aqui pra poder... Não queimar, né? E é isso aí. Vocês contam? Porque aí eu já mando o seu conteúdo. Tem muito conteúdo novo, viu, gente? Muito conteúdo novo. Acabei de gravar aqui uns maravilhosos. E tá bombandão. Bombandão mesmo. Bem bombado. Deixa eu for ser grossa. Acho que eu for ser um pouquinho grossinho. Ela tem muita água. Esse grão, né? É nem só essa bichinha, mas... Não vai ficar não. Então, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Já sabe. Sapeca o dedinho aí no like. Bem gostoso pra pimenta. Não esquece, né? De me acompanhar... Nos links, né? Dos conteúdos... Ou dos canais que tem aqui embaixo. Nos meus Instagrams, tá? E também no meu grupo. Tá bom? Vamos ficar bem juntinho. Pra vocês conversarem comigo. Pra poder vocês interagirem. Porque, meu amor, como diz o Genival Magalhães... Pimenta Broca. Beijo! Pimenta ama!